Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós damos aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais dicas de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases de inglês de viagens quando nós vamos nos hospedar em algum lugar. Então pratique as seguintes frases. Você tem vaga para duas pessoas para o dia 20 de setembro? Do you have anything available for two people on September 20th? Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Em nome de Jean-Claude Van Damme. Under the name Jean-Claude Van Damme. Aqui está o comprovante. Here's the confirmation. Eu quero um quarto para duas pessoas. I need a room for two people. Para cinco noites. For five nights. Quanto é a diária? How much is that a night? Tem internet nos quartos. Does the room have internet? Tem banheiro no quarto? Is there a bathroom in the room? Com café da manhã? Is breakfast included? Tem alguma vista? Does it have a view? Preciso ser acordado às 7h30. I need a wake-up call at 7h30. A que horas é o check-out? What time is the check-out? Posso deixar minha bagagem na recepção? Can I leave my bags at the front desk? Posso deixar meus objetos de valor no cofre? Can I leave my valuables in the safe? O vaso não está dando descarga. The toilet isn't flushing. Não tem água quente. There is no hot water. Eu gostaria de trocar as toalhas do quarto 32, por favor. I'd like some fresh towers in room 32, please. Gostaria de trocar de quarto, por favor. I'd like to change rooms, please. Gostaria de ficar mais um dia, por favor. I'd like to keep the room for an extra day, please. Gostaria de fechar a conta, por favor. I'd like to check out, please. Aqui é do quarto 32. Vocês poderiam mandar alguém vir buscar a bagagem, por favor? This is room 32. Could you send someone for our luggage, please? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class.